Vamos chegar, gente Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba que eu juntei-me aos pambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar Hoje em dia não se zangue que eu nasci no samba, não posso parar Não vou te castigar, não Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Acreditar, eu não recomeçar Jamais minha vida foi Em frente você simplesmente não viu que ficou Acreditar, eu não recomeçar Jamais minha vida foi Em frente você simplesmente não viu que ficou Lá atrás Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai matar esta saudade Sonho meu Com a sua liberdade, sonho meu Meu céu, a estrela guia se perdeu E a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu Sinto o canto da noite na boca do vento Fazer a dança das flores no meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe o corpo da gente E o vento vai de malanga a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor Um samba que mexe o corpo da gente E o vento vai de malanga a flor Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem para o ar Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem para a morte Sonho meu Pra mostrar esta saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu Meu céu Meu céu A estrela guia se perdeu E a madrugada fria só me traz melancolia Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Onde a noceia cadê a grande dama Dona bonita Sonho meu Vai buscar quem para a morte Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem para a morte Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem para a morte Sonho meu Caso você for quem para a morte Sonho meu Vai buscar quem mora longe, sonho meu Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe, sonho meu Sonho meu